Meus irmãos, a paz do Senhor! Este é um vídeo rápido que estamos fazendo para também comentarmos as lições dos jovens. As lições dos jovens estão falando de separados para Deus, buscando a santificação para vermos o Senhor e sermos usados por Ele. Este trimestre vamos procurar também fazer os gráficos com regularidade dos jovens para assim ter mais um subsídio para os professores. Queridos, eu gostaria de fazer apenas um breve comentário sobre a questão da santidade, sobre a questão da santificação. Você sabe que toda pessoa que tem um problema de miopia, ele não consegue enxergar direito. A visão fica turva, a visão fica embaçada. Você precisa ou de um óculos ou de uma lente de contato de acordo com o grau que você necessita. Então, podemos dizer com base no texto de Hebreus, quando a palavra de Deus diz claramente que segue a paz e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, se fizermos uma breve analogia sobre esse problema, que só os míopes têm, consegue, por exemplo, explicar o que é esse problema, Eu diria que se não usar o óculos, eu não consigo enxergar bem. Dependendo do grau, a situação é ainda pior. Eu, por exemplo, tenho 4 graus e meio de miopia. Se eu tirar o meu óculos como eu fiz agora, não consigo enxergar as coisas nitidamente. Imagine quem tem um grau maior, a dificuldade é ainda maior. Agora, vamos fazer, professor, uma pequena analogia com esse versículo que fala que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Eu costumo dizer, então, que a santificação é como se fosse o óculos de Deus. Esse recurso que Deus nos dá para que a gente possa vê-lo, para que a gente possa enxergá-lo. Sem o óculos, eu não enxergo muito bem. Mas quando eu coloco meu óculos, eu enxergo perfeitamente. A santidade, a santificação, portanto, é este óculos do crente em nossas vidas. Portanto, o ensinamento é muito claro. Sem a santificação, nós não podemos ver o Senhor. Com a santificação, nós veremos o Senhor. Amém? Agora, eu gostaria de mostrar para vocês um gráfico que nós fizemos. E estamos colocando à disposição dos irmãos para você ministrar na sua classe, tá bom? Ele vai servir especialmente para o tópico 3. Quando fala dos 3 estágios da santificação. A santificação, ela pode ocorrer em 3 tempos ou estágios. Ela pode ocorrer no passado, quando ela é posicional. Ela pode ocorrer no presente, quando ela é contínua e progressiva. E ela pode acontecer também no futuro, quando acontecerá, então, a nossa glorificação. Vamos ver um por um desses, para que os irmãos possam ministrar na sua classe. Santificação posicional ou inicial. É aquele momento em que nós fomos redimidos do pecado. Em que nós fomos justificados. Nós estávamos condenados à morte eterna. Mas através da justificação, mediante o sangue de Jesus, nós fomos declarados justos. E assim nós fomos separados do mundo. Ou seja, separados do sistema mundano. Porque nós estamos aqui. Jesus mesmo disse, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Eles estão no mundo, mas não são do mundo. Então, a santificação é esta separação que Deus faz da nossa vida para Ele. Para vivermos em benefício dEle. Então, isso aconteceu lá no passado. É a santificação posicional ou inicial. Mas também, a santificação, ela é contínua ou ela é progressiva. O que já está falando do presente. Está falando desse tempo em que nós estamos vivendo. E de fato, nós precisamos desta santificação. Visto que a santificação tem um inimigo muito grande que está adentrando as igrejas. Que é exatamente a secularização. Ou também o mundanismo. Onde diz que tudo é permitido. Que nada é pecado. Que você pode estar misturado com todas essas coisas. Mas a palavra de Deus mostra claramente que nós devemos continuar esse processo. Permitir que o Espírito Santo de Deus venha trabalhar em nossas vidas. No sentido de trazer em nós esta santificação. Produzindo em nós o fruto do Espírito. Produzindo em nós os dons espirituais para fazer a obra de Deus. E o fruto do Espírito para trabalhar o nosso caráter. Então, com o fruto do Espírito, nós somos livres do poder do pecado. Continuamos ainda pecadores. Porque a Bíblia diz que se não tivermos... Aquele que diz que não tem pecado, mente e faz Deus de mentiroso. Porque ele diz que nós somos pecadores. Todos nós nascemos em pecado. Não há um justo, um justo sequer. Mas o que acontece é que com a ajuda do Espírito Santo, Nós estamos, então, lutando contra a nossa carnalidade. Contra o nosso eu. E estamos sempre dizendo, eu sempre afirmo isto aqui. Que nós precisamos desta luta interna. Por que isso? Porque, como eu sempre digo, a nossa carne não se converte. O que se converte é o nosso espírito. Por isso que Paulo dizia que esmurrava o próprio corpo e o reduzia à servidão. Por isso que ele dizia que o bem que ele queria fazer, ele não fazia. E o mal que ele não queria, isto ele fazia. Porque há uma luta, ele fala isso também em Gálatas. Há uma luta da carne contra o Espírito. Esta luta precisa acontecer exatamente pelo fato que a nossa carne não se converte. Então, todas aquelas obras da carne, elas estão intrínsecas em nós. E elas estão sendo vencidas pelo poder do Espírito Santo de Deus. E assim o pecado não tem poder sobre nós. Quando nós andamos do Espírito, que é o que Paulo fala em Gálatas. Quando andamos do Espírito, quando nós damos lugar ao Espírito Santo de Deus. Então ele vai trabalhando em nós e assim nós somos livres do pecado. Esta luta, ela precisa continuar, ela precisa existir. Porque se não houver este confronto, esta luta, alguém está ganhando aí dentro de você. E certamente não é o Espírito de Deus. Porque a carne, ela se conforma com tudo que é mal. Ela só não se conforma com a santificação. A nossa carne luta contra esse fruto do Espírito. Então, é necessário que nós entendamos isso, tá bom? Essa luta, ela vai continuar até o final. Quando então nós vamos para o último estágio da santificação. Que é a santificação futura. Ou também chamada glorificação. Ela vai ocorrer na segunda vinda de Jesus, né? No retorno de Cristo, no arrebatamento. Quando então, nós seremos transformados. A palavra de Deus diz que é necessário que esse corpo mortal se revista da imortalidade. Que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade. Então, tanto vivos quanto mortos em Cristo serão glorificados. Receberão por meio da ressurreição do Senhor, da primeira ressurreição, este corpo glorificado. Então, nesse exato momento aí, nosso corpo será transformado e nós seremos livres para sempre da presença do pecado. Que coisa maravilhosa, não é, irmãos? É o pecado que causa a morte. É o pecado que causa as doenças. É o pecado que deteriora o homem. Na verdade, o pecado é a maior doença que existe na humanidade. Mas, com esta glorificação, com esta santificação futura, Deus vai nos transformar para sempre, para vivermos na presença do Senhor, em santidade. Porque Ele é santo e exige de nós também santidade. Tá bom? Meus queridos, que Deus abençoe a vida de vocês. Que vocês possam baixar esses gráficos. E já estão aí à disposição para os irmãos. Deus vos abençoe. Amém.